Olá, sou o Júlio Campos Prado, tô aqui ó, numa obra, né, interessante que um vídeo anterior aí eu mostrei uma obra de 15 anos atrás, agora vou mostrar uma casa que eu fiz há 20 anos, tá, em 2001 eu fiz essa casa aqui ó, a casa, na verdade eu comecei a desenhar ela, é, no terreno assim com 10 metros por 10, então 100 metros quadrados, e ela ficou com 100 metros quadrados embaixo e 100 metros quadrados em cima, com uma casa com 200 metros quadrados, mas contando também com a varanda e tudo, vamos dar uma olhada aqui para ver como é que ela ficou, vamos lá, então olha lá, a casa ela ficou bastante, ela não é muito grande, mas ela ficou bastante imponente, né, então tem a piscina também muito gostosa, tem uma cascata, tá, a parte de jardinagem, né, desenvolveu bastante durante esses 20 anos, nós não estamos ainda, nós terminamos aqui, né, a primavera, estamos para entrar no verão, hoje até está um sol bastante grande, e temos aqui uma área de lazer também, né, antigamente a gente fazia uma edícula separada da construção da casa, né, hoje normalmente a gente faz um espaço gourmet, mas aqui é o espaço gourmet, tá, de 20 anos atrás, onde a gente tem um churrasqueiro, né, uma churrasca, um lugar para fazer o churrasco, né, aqui a pia, aqui a gente tem uma cozinha, os banheiros ali naquele lado, e aí a casa aqui, bastante confortável, onde a gente passa, é, com certeza, né, bons momentos aqui, 20 anos atrás, valeu pessoal!